Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Que alegria poder estar aqui de novo com vocês, professora Rosemary Guedes. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo da nossa gramática, fazendo uma reflexão, fazendo também uma retomada sobre o conteúdo que foi visto na aula anterior. Se vocês estão lembrados, nós trabalhamos um pouquinho sobre sílaba. Sílaba é um pedacinho da palavra. Quando nós pronunciamos, a cada emissão de voz é um pedacinho de uma palavra. Então, lembrando que a sílaba é composta por uma consoante, por uma vogal ou até mesmo apenas por uma vogal, mas nunca por uma consoante sozinha, tá? Lembrando que para saber separar corretamente as sílabas, é só você atentar para a pronúncia de cada palavra, tá certo? Lembrando também que as nossas palavras, de acordo muito com a classificação e a divisão silábica, elas são classificadas em quando há uma palavrinha com uma única sílaba em que eu emito uma única voz, monossílaba. Palavra em que eu emito dois sons de voz, de sílaba, três sons de voz, trisílaba, quatro ou mais sons de voz, polissílaba. Lembrando também que nas nossas palavrinhas da língua portuguesa, ao pronunciá-las, nós percebemos que há uma sílaba em que nós emitimos uma voz com mais intensidade e há sílaba em que a nossa voz, ela não sai com tanta intensidade assim. Essas sílabas nós as chamamos de sílabas átonas e sílabas tônicas. O que são sílabas tônicas? são aquelas sílabas que são pronunciadas com mais vermência, com mais força e elas podem acontecer de virem acentuadas também, tá? E a sílaba átona? Aquela sílaba que a gente pronuncia com menos força, aquela sílaba que a gente pronuncia fraquinha, tá? Enquanto a tonicidade, as sílabas também, elas recebem uma classificação, tá? Lembrando que, para observar a tonicidade, o que é tonicidade? A força com que a sílaba, ela é pronunciada. Sílaba forte é aquele pedaço, é aquela emissão de voz que eu pronuncio com mais força. Então, galerinha, fique atento, que é fácil, é só prestar atenção e escutar a emissão de cada sílaba. Lembrando que consoante sem vogal não forma sílaba, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu pronuncio uma palavra em que a sua sílaba forte é a última, no caso da palavra café, café. Café, a sílaba que eu pronunciei, que eu demorei mais, que eu pronunciei com mais veemência, foi o fé. O fé, ele já vem acentuado, então é fácil de identificar. Mas, as sílabas que você não, elas não são acentuadas e você tem que perceber a tonicidade pela emissão da voz, tá? Tá? Então, além da palavrinha café, que eu sei que a sílaba mais forte que eu pronunciei foi o fé, ele é acentuado, tá? Quando a sílaba mais forte é a última, eu a chamo de palavra oxítona. O que é uma palavra oxítona? É aquela palavra em que a sílaba mais forte da palavra é a última. E no caso, a palavra caju, 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 ele não é uma palavra acentuada. E a sílaba mais forte na qual foi pronunciada foi o ju. Então, caju, tá? Sílaba mais forte ju, logo é uma palavra oxítona. Lembrando que palavra oxítona é aquela em que tem a sua sílaba forte, a mais forte, a última sílaba. Agora, nós vamos para a vizinha da última, que a gente chama de penúltima. A sílaba forte, sendo a penúltima, eu vou chamá-la de paroxítona. O que é uma palavra paroxítona, professora? É aquela palavra em que o pedacinho mais forte é a penúltima sílaba, a que será vizinha da última. No caso, a palavra cabide, a palavra bi, então é a palavra que eu pronuncio com mais força. Então, bi, olha lá, não é a última, é a penúltima, a vizinha da última. Logo, palavras em que a sua sílaba tônica é a penúltima, eu vou chamar de paroxítona. E quando a palavra em que eu pronuncio a sílaba mais forte é a vizinha da penúltima. No caso, a antepenúltima. Lembrando que para você classificar a sílaba tônica, você sempre tem que observar a partir da última sílaba. Última sílaba forte, eu chamo de palavra oxítona. Penúltima sílaba forte, que no caso vizinha da última, eu chamo de palavra paroxítona. E antepenúltima, que significa, eu chamo de palavras proparoxítonas. Lembrando que toda palavra proparoxítona, que é aquela palavra em que sua sílaba tônica é a antepenúltima, que nome grande, eu vou chamar de proparoxítona como a palavra matemática, pêndulo, pêndulo, pêrmico. Então, pessoal, preste atenção na pronúncia, observa direitinho, é fácil de classificar, é fácil de dividir, tá? Quando for fazer a divisão sílaba das palavras, lembrar de cada pronúncia. Lembrar que os dígrafos, no caso os dígrafos separáveis, R, R, S, S, eles devem permanecer em sílabas diferentes. E lembrando da classificação quanto à sílaba tônica, que são palavras em que a última sílaba é a mais forte, oxítona. Vizinha da última, penúltima, paroxítona. E antepenúltima, que significa antepenúltima, antepenúltima, proparoxítona. Então, vai lá, faz a atividade, separa as palavrinhas e classifica, tá bem? Depois a tia vai voltar com vocês pra fazer a correção. Cheiro, turminha! Cheiro, turminha!